Tá certo, caímos bem, na mesma casa. Pega a AK aí, ó. Deixei uma K pra você lá em cima. Não, eu saí. Não, não, pô, deixei lá, ué. Eu tô de AK. Então eu pego lá, peraí. QBU. O QBU usou que saiu. Batista, você quer? Que era o... Ué, quem caiu nessa casa aqui, doido? Foi tu? Qual? Tu que veio nessa casa aqui que eu tô? Foi, foi, foi. Entendi. Mas eu vou fazer o rush frenético, filho. Rushar sem dó. John, não tem PC aí assim não, filho. Tem que ir nas gameplay lá e ver o que tem de... Esse vídeo lá que vai falar a configuração, não tá? Tá na insistência ali? É que o bicho botou PC, PC. Uns três vezes. Ô, tô pronto pra ir na treta, velho. Também, Lucão. Vamos à estação lá. Um carro e vamos à estação. Acha estação aí. Tiro foi em cima na casa das primas, Lucão. Bora? Bora. Pegou o carro aí? Tô pegando agora. Carmosa é carrinha, eles têm altas skins de carro. Tem nada, filho. Ô, tá? Acredito que eu ganhei skin de moto hoje, repetida? Aí eu ganhei 7200 diamantes. Eita, amiga. Eita, amiga. Eu ganhei todo o jogo. Uhum. Naquela... Naquela... Caxinha de área ali que você ganha de vez em quando. Caralho, não tô ganhando nada naquilo. Ó, Lucão. Embaixo. Não vejo, velho. Ô, bot fora da puta. Matou? Matou eu, né? Caralho, não é bot não, velho. Achei que era, velho. Também. Eu drofei falando que era bot. Não, filho. Achei que era bot. Eu juro pra você, velho. Quando pensa que não, o bicho me derrubou. Não, e eu ali atirando tipo de boa, pô. Achando que era bot. Caralho, velho. Eu jurava, filho. Eu achava que era bot, Lucão. Será que o cara ficou atirando assim? Você tá de sacanagem? Não. Vou ficar atirando aqui pra ver se ele vai achar que eu sou bot. E eu mato ele. E munição de escape pra nós. Rapaz, de... 5,5 meia. Você tá de AK? Eu já cá. Tá. Eu jurava, filho. Juro pra você. Achei que era bot, mano. Até aqui tem ticolé. Não pode nem mais ticolézal que sabemos. Bora aí, Tchê. Pulei. Pera aí. Por que minha arma não tá recarregando? Joga ela no chão e pega de novo. Sério, velho? Que eu tenho que fazer isso? Pula. Oxi, filho. Tá morto, filho. Caralho, que susto, velho. É o cara que te matou, tá? Lá na train station. Não, é noob. Morreu agora, hein? Eu lembro. Eu lembro do nick dele. Relaxa. Tá dominado. Morreu igual um periquito voando. Foi pular, tomou na cara. Eu trouxe loot pra nós. Peguei, ó. M16. Vou pegar esse M16, pode? Pode pegar. Tem um kit aí mesmo pra me dropar, velho? Tem carro chegando. Pega a árvore aí, Lucão. E aí, Lucão? Foi falar do Yake, hein, viado? Não, mas... Outro cara aí, ó. O cara que matou nós na última, que veio de carro. Foi isso mesmo aí. Não dá pra jogar na manhã. Tipo assim, os caras, em vez de... Tipo assim, ó, a gente abre vaga, ó, pessoal, vamos jogar junto e tal. Esse cara vem querer dar gosto, pai. O mesmo cara que matou você na train station, você matou ele ali. É o outro, Lucão. É o outro. Ah, não, nem foder, né, Lucão. Fodeu, pai. Aí não tem como. Esse aí parece que não é gosto, né? Passou direto. É, mas... Morreu também, filho. Tá bom. Pelo menos serviu de... Ah, miserável! Caralho. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Que que aconteceu? Que que tá acontecendo? Que porra foi essa, pai? Dá de cheater, porra. Mais um, Lucão. Puta que barulho, fi. Não dá, velho. É gosto atrás de gosto, galera. É, cadê o cara? Morreu também. Caralho, fi. Olha o tanto de carro, velho. Caralho, os caras não tem dó de mim, não, Lucão. Até bugado, mas mata, fi. Os caras vêm tudo no gosto, velho. Os caras vêm tudo no gosto, olha pra você ver. Mano, acho que tá... O bagulho tava louco, fi. Frenético, já. Não, tô de... Tô de mira que eu tenho, Lucão. Nenhum tem sniper, mano. Esse Roger Renan queria jogar com você também, não queria? Ah, era ele, né? Já não joga mais, pô. Mas ele tá dando boost ou ele tá só no chat assistindo ali? Não sei, ele falou que tava aqui? É, ele tá no chat do jogo, eu tô falando. Não, eu não sei. Bom que nessas horas até meu ping diminuiu, fi. Ai, cadê o loot daquele cara que eu matei aqui? Pô, mano, é muito, tipo, não tem nada a ver. Tipo, a galera chega em mim aqui, mano, por aqui, foi através do gosto, fi. Porque, tipo, mano, é impossível, pô. Viu um tanto de gente num lugar desse aqui, no meio do nada, tá ligado? Não. Não, não tem como, véi. Não tem, não. A nova sniper aqui, Lucão. Eu falo pra você, véi. Se eu souber onde o cara tá e eu for de gosto, eu vou pra matar, fi. Eu não vou pra morrer, não. Isso aí. De 8x, sniper nova. Pá, será que vai dar bom? Não sei, sua bola. Com certeza. Não, eu achei que eu ia morrer atropelado pra aquele cara ainda, Lucão. O outro, né? Aham. Ele passou finando, errou tudo. Cara, eu tô lascado, eu tenho que voltar a trabalhar. Começa que é a saideira, pelo menos, no primeiro lugar, ela vai ficar, tentar, né? Lucão, o Iaco ainda tá com o anel aberto? Como assim, mano? Na Apex Legends? O Iaco falou assim, é... O anel está fechando. O Iaco tá com o anel aberto, tá fechando. Aí ele falou, não, não, Lucão, tá aberto mesmo. Aí abertou o que sabe. Aí até hoje ele tá com o anel aberto. O cara é pai de família, mano. Falar uma parada dessa, que tá com o anel aberto, aí é sacuragem, não é não, Lucão? Aí trolou, né? Aí um vojailson menos, grande homem. Já morreu, né, mano? Morreu, morreu. O cara aqui. Doença, né? Eita, vai pegar o cover ainda? Vamos lá na carga. Tá bom, eu queria...